Os jogadores da portuguesa Santista mostraram vontade. O gol saiu logo aos 7 minutos. Marcos Nunes recebeu passe e chutou cruzado, rasteiro, sem chance para o goleiro. Mas a Briosa queria mais. Aos 31 minutos, numa bobeada da zaga do Guariba, Edson Pio entra na área, passa pelo goleiro e marca o segundo da portuguesa Santista. Olha que bola peça a portuguesa, a bola é perigosa, sai o goleiro Fernando vai entrando. Com a torcida a favor, jogadas bem trabalhadas e elenco ensaiado, a Briosa conseguiu manter o placar e somar mais 3 pontos na competição. O que a gente tem que ressaltar principalmente, além da formação que nós conseguimos encaixar nos últimos 5 jogos, é a quantidade de chance de gol que nós estamos criando e poderia ter feito mais. Poderia ter saído com um placar de 4, 5, que não seria nada normal pelo que a equipe apresentou e pelas chances criadas. Tem que também ressaltar a torcida, né? A torcida vem empurrando a gente de uma maneira muito interessante. Eles vêm, fazem um barulho aí, cara, e o time adversário sente a pressão e a gente vai com eles na empolgação e a gente está dando tudo certo. Os meninos estão segurando lá atrás e a gente está fazendo os gols na frente. A vitória deixa a portuguesa Santista mais próxima da classificação. Agora, a Briosa ocupa a liderança do grupo com 10 pontos. No domingo, enfrenta o Grêmio Prudente fora de casa, segundo colocado com 9. O empate garante as equipes na próxima fase. Mas nós vamos lá para ganhar o jogo, né? A gente sabe, já vimos os tapes de jogos do adversário, como vimos também do Riba. Estamos estudando eles aí para que a gente possa sair de lá classificado com vitória. E, consequentemente, terminando em primeiro lugar para que a gente possa, como eu falei anteriormente, decidir em casa. Completa um grupo, o Guariba, que está com 7 pontos e Paulínia com 2.